O presidente da Câmara Municipal, Hamilton Filho, e os vereadores participaram de um café da manhã na CMTT com a presença do diretor da autarquia, Carlos César Toledo, e do prefeito Roberto Naves. Na ocasião foi discutida a parceria entre a CMTT e o Legislativo, iniciativa bem vista pelo presidente da casa. A gente vê com muito bons olhos a Câmara Municipal, tem que ser parceiro do Executivo e apontar os problemas, tem que ter esse diálogo aberto com os órgãos, principalmente o CMTT, onde estamos aqui hoje, buscando uma interação com a equipe técnica do CMTT, com a equipe administrativa, para que possamos a cada dia apontar os problemas, buscando soluções, fazendo as cobranças que a população nos pede. Então, cumprimento o Carlos César Toledo, novo diretor do CMTT, pela disponibilidade de abrir as portas para a Câmara, para que a gente possa fazer essa parceria em prol da cidade de Anápolis. Fernando Paiva acredita que a soma de forças entre integração de poderes traz benefícios para a comunidade. Olha, na minha questão específica, para o órgão que eu represento, os colegas de trabalho que eu represento, é muito importante e vale ressaltar que é uma parceria necessária, não se faz trânsito, não envolvendo os órgãos ligados ao trânsito. Então, o CMTT sempre foi e agora, com essa nova administração, tenho certeza que será ainda mais um parceiro, juntamente com o DETRAN, para trazer benefícios à população, aos proprietários de veículos e aos cidadãos também. Jackson Charles, líder do prefeito na Câmara Municipal, disse que esta primeira conversa oficial entre vereadores, prefeito e diretor da CMTT, reforça o compromisso de Roberto Naves em fazer uma gestão mais próxima do Legislativo. E esse momento de interação, esse momento de conversa entre o diretor e os vereadores, é para abrir caminhos, é para poder criar um elo de relação importante, onde está determinado que os pedidos e os atendimentos dos vereadores serão feitos da melhor maneira possível, no menor tempo possível, de forma a reconhecer o valor do vereador no exercício ao mandato. O vereador Luzimar Silva já esteve com o diretor da CMTT. Ele cobrou melhorias para a região da Avenida Pedro Ludovico. Na ocasião, ele disse que foi bem atendido. Aqui na última sexta-feira, uma conversa muito boa com o Cacá e foi muito bem recebido pela equipe dele, onde a gente veio reivindicar algumas logofaixas para a cidade de Anápolis, aí nos lugares estratégicos, como no Porto Rico, o número de pessoas muito grande passa por ali, então, atravessar até mesmo ali para o lado da lotérica e vice-versa, e também lá no bairro Calistópolis, de frente ao supermercado Pérola, aonde, principalmente, no final de semana ali, tem bastante trânsito, então, é de muita importância essa logofaixa ali de frente ao supermercado e também pedir a retirada daquela rotatória lá de frente ao cemitério Parque. Rotatória que hoje não tem mais precisão dela ali, porque antes tinha acesso à entrada principal do cemitério, aonde mudaram, então, não tem mais precisão daquela rotatória ali, a gente vê muito número de acidentes, carreta que quando passa por ali tem algumas dificuldades, então, aquela rotatória, ela tem que sair dali e ter uma única pista ali, um retorno para entrar para a Vila União. Carlos César Toledo disse que está à disposição para atender aos chamados dos vereadores. Para ele, esta parceria é fundamental para uma boa gestão. Então, acho que essa integração é fundamental para os órgãos funcionarem bem. E aqui no CMTT, a gente recebe muitos pleitos dos vereadores, então, eu achei por bem convidá-los para a gente ter esse contato aqui pessoal e me colocar 100% à disposição da Câmara de Vereadores, assim como da sociedade, nas questões relacionadas ao trânsito e transporte de Anápolis. Olha, esse trabalho inicial foi dentro da Operação Resgate. Nós avançamos em diversos pontos da cidade, principalmente na periferia, onde estava faltando sinalização, estava faltando intervenção no trânsito, a gente está cuidando exatamente disso, atacando dia e noite exatamente os pontos críticos da cidade, onde precisa de intervenções. E agora, é claro, a gente começa a implantar programas com planejamento, como, por exemplo, eu cito aqui para vocês, na próxima segunda-feira, dia 23, na volta às aulas, nós vamos fazer um programa na Porta das Escolas, onde nós vamos estar distribuindo materiais, são 12 dias de programa, inclusive, aqui de primeira mão, nós convidamos a APAI, a APAI estará presente nesse evento com os alunos especiais da APAI, participando também dessa educação no trânsito na Porta das Escolas. Então, nós estamos fazendo um cronograma de 12 escolas, serão 12 dias o programa, mas a gente está procurando escolher os locais de acordo com o fluxo e descentralizando também, escolas no centro, mas também na periferia. O prefeito Roberto Naves destacou que uma de suas promessas de campanha era a modernização do trânsito anapolino. Ele aposta na gestão de Carlos César Toledo para colocar em prática projetos importantes para o município. Olha, durante a nossa campanha e durante a elaboração do nosso plano de governo, nós sempre contamos com a parceria com os fiscais, com todos os membros do CMTT, mesmo sendo um candidato, teoricamente, da oposição. E a gente entende que essa modernização, que tudo que precisa ser feito no que desrespeita à melhoria do trânsito, passa pelo CMTT, passa pelos fiscais, passa pelos funcionários de uma forma geral. E temos plena convicção que o nosso diretor-geral da CMTT, que é o querido Cacai, tem plenas condições de estar desempenhando um trabalho ímpar, realmente, para ficar na história no que desrespeita à educação de trânsito e a melhoria do trânsito, realmente, fazendo com que ele possa fluir de uma forma mais rápida, gerando menos transtorno e investindo muito na questão da educação de trânsito. Nós temos que entender que nós vamos melhorar o trânsito a partir do momento que nós tivermos uma geração mais preocupada com o trânsito. Se vocês lembrarem aí de um passado muito recente, era muito difícil as pessoas respeitarem a faixa de trânsito. Foi feita toda uma campanha educativa por vários governos, governo federal, governo do estado, governo municipal, e hoje as pessoas já olham para uma faixa com mais respeito. E isso é que a gente precisa fazer, é estar trabalhando as crianças, está trabalhando a educação de trânsito, para que a gente consiga ter uma cidade com a qualidade de vida melhor e para ter uma qualidade de vida melhor, precisamos ter um trânsito melhor. Muito obrigado.